Quinta-feira, 5 de junho de 2014, seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Hoje é o dia mundial do meio ambiente e a gente lhe pergunta, o que você faz para preservar a cidade onde vive? Ainda sobre o meio ambiente, o projeto da UPF fazendo a lição de casa, aqui no estúdio vamos conversar com a professora Elisabeth Fosqueira. Tamanco Pega, é isso mesmo, é o nome da localidade no interior de Marau, que hoje você vai descobrir um pouquinho mais sobre a história desse nome na série de reportagens que nós estamos apresentando, chamada O Mundo à Sua Volta. Você vai ver também o encontro que reuniu estudantes que participam de 92 projetos de extinção da UPF. Vamos falar ainda sobre o trabalho realizado pelo projeto Transformação em Passo Fundo e ainda uma noite inspirada em Hollywood. Ensino Médio Integrado PF promove a sétima edição do Festival de Cinema. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O Senado aprovou ontem o projeto da lei que pune famílias que usarem a violência física na educação dos filhos. Conhecida como a Lei da Palmada, a proposta segue agora para a análise da presidente Dilma, que vai ter 15 dias úteis para vetar trechos ou sancionar integralmente a lei. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós te convidamos agora para fazer uma reflexão sobre o que você está fazendo para cuidar da cidade que vive. De acordo com a história, esse era o passo que era mais fundo. E por ser rota de tropeiros, deu origem à cidade. Mais de 150 anos depois, o município de Passo Fundo cresceu, virou polo regional e junto com o crescimento, vieram os problemas. Aqui onde estou em cima da ponte, há pouco mais de 50 anos, dava até para tomar banho. Agora eu pergunto, e hoje, quem se arrisca? E o risco aqui será que é só nosso, cidadãos passofundenses? Ou do rio, das árvores, da vegetação, que convivem com isso todos os dias? Sim, porque o simples toco de cigarro depositado no chão é o débito de uma conta cada dia mais difícil de se pagar. Falo do cigarro, mas essa sacola não chegou até aqui sozinha? Obra do vento que a deixou na árvore. Mas a sacola saiu do mercado caminhando e foi para a rua? E o colchão, a garrafa, o pneu, papel, papelão, lata? Como em um casamento, está na hora de discutir a relação. Homem e natureza é uma união desgastada. Quem errou, quer o perdão? E quem foi abusado, será que vai perdoar? São perguntas que até para os ambientalistas fica difícil responder. Hoje a situação de passo fundo, dos nossos recursos hídricos, seja ela em relação à cobertura florestal, a questão dos nossos rios, a nossa relação com a problemática do lixo, é uma relação de muito impacto. E qual é a nossa posição frente a isso? O que nós podemos fazer para transformar e para melhorar as questões ambientais do município de Passo Fundo? E o colorido e meio verde também sofre com a poluição. Ao mesmo tempo que do outro lado da via, o esgoto que escorre para o rio, mais parece uma garganta inflamada que coloca para fora aquilo que não tem mais como guardar. Isso aqui na ponte. No bosque Lucas Araújo, nem a exuberância do verde consegue ofuscar as imagens que vimos ali. Não dá para acreditar que alguém tem a capacidade de jogar lixo em um lugar assim. Ar puro aqui? E a placa que clama por limpeza? São imagens desoladoras. A 500 metros dali, tudo tão limpo. Se continuar assim... É uma alternativa que todo mundo já sabe, mas falta realmente praticar. É o processo educacional, é o processo da sensibilização, é o processo da cidadania. E nesse outro ponto da cidade, no bairro Bom Jesus, temos mais um exemplo da combinação homem, descaso, natureza. E se toda cidade tem um centro, e o centro é o lugar das oportunidades, das facilidades, do comércio e serviços, portanto, o centro é limpo, bonito, é. Nesse casamento, um dos lados está forçando a barra, jogando sujo, entende? Está na hora de dizer, assim não dá. Não é mais possível as pessoas não saberem que colocar um papel no chão é uma situação grave. Não é mais possível a sociedade hoje estar com um carro com um som muito alto, passando pela avenida, passando em frente de hospitais. Não é mais possível nós termos esgotos no século XXI sendo depositados nos rios. Não é mais possível nós vermos o Bosque Lucas Araújo ser dizimado. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente fala também sobre um projeto que tem aqui na UPF, que chama-se Fazendo a Lição de Casa. Essa iniciativa trata de questões ambientais da universidade, como a separação e o destino dos resíduos. Você também pode fazer a lição aí na sua casa. Por isso, nós convidamos a coordenadora do projeto, professora Elisabeth Fosqueira, nossa parceira aqui, sempre muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada, Thaís. Bom, eu queria que você começasse nos explicando como é que funciona esse projeto aqui dentro da universidade. Então, é importante que se diga, Thaís, que independente de coordenação de projeto, a gente tem um trabalho em rede, porque ninguém resolve as questões ambientais ou qualquer outra questão, mas em especial ambiental, sozinho. Então, nós temos um conjunto de setores, de atores institucionais que contribuem com isso. Por que o projeto Fazendo a Lição de Casa? Porque nós entendemos que a gente fazer palestra em escolas, responsabilizando as crianças pelas ações que nós adultos devemos atuar, como dizia o Paulo Fernando, né? Porque nós entendemos que plantar árvores para os outros cuidarem, enfim, um conjunto de ações que historicamente se faz no Dia Mundial do Meio Ambiente ou na Semana do Meio Ambiente não tem dado muito resultado. Então, a UPF resolveu olhar para dentro de si, né? Fazer uma reflexão e fazer ações internas. Então, nessa semana em especial, nós fizemos um trabalho exemplar da GECOM com relação a design, né? E que diz respeito à nossa separação de resíduos aqui dentro da universidade. Dando o destino correto, nós trabalhamos também com a diminuição da produção. Então, nós discutimos a questão do consumo. Mas aquilo que é produzido, que ele tem um destino correto, até porque temos convênio com o projeto Transformação, com duas entidades que compõem o projeto Transformação. E a nossa ação consciente, né? A respeito do nosso, do destino do lixo na universidade, dos resíduos na universidade, elas vão gerar trabalho e renda para várias famílias. Agora, professora Elizabeth, a gente sabe que em Passo Fundo são produzidas 150 toneladas de lixo por dia, apenas 1% é reciclado. Daqui a pouco a gente vai conversar com um desses grupos que realizam esse trabalho na cidade, o que cada um pode fazer em casa? O PF, a gente já viu que está fazendo a sua parte, nessa semana intensificando a divulgação. E a dona de casa, começa por onde? Então, cada um de nós, independente de estarmos sendo vigiados ou não, né? Nós temos municípios que estão multando agora, para quem joga um papel no chão, como foi citado. Mas, independente ou não, nós precisamos incorporar algumas ações, né? Que não são mais perdoáveis. Então, na nossa própria casa, a primeira ação é diminuir ao máximo o uso de recursos naturais. Então, nós precisamos pensar antes de qualquer ação que a gente faça se isso, de fato, é necessário ou não. Cuidar mais da água, ao tomar banho, ao utilizá-la como um todo. E o lixo, professora? E o lixo, o resíduo, a gente já também, as pesquisas já demonstraram que não adianta a gente ter um conjunto de coletores, né? Separando todos eles. Mas nós podemos ter minimamente em casa, dois recipientes. Um, naquele que a gente diz que coloca o descarte, e eu estou falando mais em nível de pessoas que moram em apartamentos e que têm mais dificuldade para ter a sua composteira, né? Para poder transformar o seu resíduo orgânico em adubo. E um outro, que a gente chama, que é o local, o recipiente do resíduo descartável, que eu vou melhorar ele o máximo que eu puder. E esse, então, eu vou poder entregar para uma das entidades que fazem parte do projeto transformação, ou até mesmo para um catador voluntário, né? Isso inclui caixinha de leite, garrafas PET, latinhas, tudo aquilo que está seco e pode ser reaproveitado. Isso, aquilo que não degrada, né? Porque tudo aquilo que degrada, então vai cheirar, vai atrair outros seres que vão fazer a decomposição. Então, todo aquele material que não dá cheiro, que não vai apodrecer. Professora Elisabeth, rapidamente, eu não posso deixar de lhe perguntar o que fazer, o que pensar da pessoa que ainda joga um lixo por lado de fora da janela do carro? Eu sou sempre favorável à sensibilização, né? Conscientização não existe porque a consciência é um ato individual. Eu sou a favor da sensibilização, mas eu já estou concordando que nós precisamos multar, infelizmente, o indivíduo, né? Que ainda não se deu conta de que esse ato é fundamental. Bem rapidinho, só para a gente encerrar, o que vem pela frente nesses próximos dias aí para comemorar essa semana intensa de atividades, não só na UPF, mas em Passo Fundo? Todos os dias nós estamos tendo várias ações. Hoje de manhã nós tivemos uma sobre a logística reversa, mas no sábado pela manhã, esperamos que o tempo nos ajude, nós temos uma ação que inicia na Praça da Mãe, a concentração na Praça da Mãe, em apoio à produção de produtos orgânicos, ecológicos, e a partir daí nós saímos numa caminhada da cidadania para o abraço, né? Um famoso abraço ao meio ambiente que acontece lá na Gari. Obrigada, uma boa semana de atividades. Obrigada. Obrigada. Bom, e depois do intervalo, a gente vai seguir falando sobre meio ambiente, nosso assunto aqui vai ser conhecer um pouquinho do trabalho realizado pelo projeto Transformação em Passo Fundo. E ainda, uma noite inspirada em Hollywood, Ensino Médio Integrado, o PF realiza a sétima edição do Festival de Cinema. A gente mostra já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto